Atenção! Gravando! Nós somos mais de 150 pessoas. Eu acho que agora a gente está indo para uma nova fase. Precisava de espaço e eu acho que aqui a gente está conseguindo ter uma estrutura que eu nunca tive dentro do Masterchef. E aqui começa Nós na Firma, um elenco espetacular. A infraestrutura não envelheceu, ela está aqui. Ela continua sendo uma cidade do cinema, uma cidade de produção de conteúdo e entretenimento. Nós temos um parque universitário enorme na cidade, voltado a essa atividade. Isso cria uma sinergia extremamente positiva para o município e aquece a economia local, colaborando muito para o crescimento de São Bernardo. O APRH9 é mais do que uma produtora, ela nasce dentro dos maiores estúdios da América Latina, com uma história incrível. O nosso grupo tem tradição na produção audiovisual. A gente não fala em horas de produção, a gente fala em 85 anos de comprometimento na produção de conteúdo relevante para a história do Brasil. E olha o tamanho deste palco, deste estúdio, deste chão, do sucesso que vai ser isso aqui. É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Obrigado.